Fala rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo falando sobre o Vasco da Gama, o Vasco que teve um ano ruim nessa temporada de 2021, não conseguiu subir para a Série A, não conseguiu aí voltar à elite do futebol brasileiro e agora uma notícia que acaba sendo ainda mais ruim para o Vasco, né? A saída do Germancano, isso mesmo, um dos principais jogadores aí do Vasco, do gigante da Polina, deixa o clube, Germancano não conseguiu aí entrar num acordo com o clube, o clube que deve aí ao jogador cerca de mais de 3 milhões de dinheiro, né? De dívida e buscava ali um acordo para diminuir o salário do jogador e não chegaram a acordo, O jogador, pelo visto, não aceitou aí a proposta que o Vasco fez e deixa o Cruz Maltino, deixa o gigante da Colina. E é uma falta, vai ser uma perda grande aí para o Vasco, era um dos principais jogadores, tanto na Série A de 2020, tanto na Série B como 2021, o Germancano é aquele artilheiro nato e quando a bola sobra para ele, ele coloca mesmo para a rede, ele faz os gols, então uma perda aí para o Vasco, vai fazer muita falta e agora o Vasco vai precisar buscar aí um centroavante para repor essa grande perda do Germancano, do goleador aí do Cruz Maltino. Antes de irmos para o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você receber em primeira mão os nossos vídeos, tudo você encontra aqui no nosso canal RB Fútbol, então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Fala fãs de esportes, o Vasco da Gama anunciou nesta segunda-feira que o atacante argentino Germancano não seguirá para a temporada de 2022, em que o clube disputará a Série B do Campeonato Brasileiro pela quinta vez. O rompimento não era o desejo do jogador, que está de férias na Argentina, nem do clube, mas a diretoria tentou reduzir os valores, só que as duas partes não chegaram ao acordo, já que o Vasco já tem uma dívida com o atacante de 3,5 milhões de reais e além disso, o camisa 14 tinha o salário mais alto do elenco. Contratado em 2020, Cano atuou em 101 jogos e marcou 43 gols. Então está aí pessoal, a matéria falando sobre a saída do Germancano, deixa aí o Cruz Maltino, deixa o Vasco, como disse aí na matéria, na reportagem, não era desejo do jogador deixar o clube e também não era desejo do Vasco se desfazer do atleta, mas como eles não chegaram no acordo, o atleta deixa o clube e fica aí essa perda grande no Vasco, principalmente aí para essa temporada 2022 que vai começar e o Vasco mais uma vez vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais, qualquer notícia, informação aí do Vascão da Gama, nós estaremos trazendo aqui no canal RB Futebol. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.